Chegamos ao décimo vídeo de piadas ruins. Eu não sei como durou tanto essa série. Aparentemente vocês aí são os masoquistas do humor. Vamos para mais um Piadas Ruins! Como se fala meia-noite em japonês? Meio-dia. Duas cobras venenosas. Oi, tudo bem? Tudo, e você... Ai, acho que mordi a língua. Peter Quill se junta a Pikachu para defender a galáxia. Qual o nome do filme? O Pica das Galáxias. Moço, quero comprar um cartão de dia dos namorados escrito assim. Para meu único e verdadeiro amor. Você tem aí? Tenho sim. Tá bom, me vê oito. Bruxos, de onde vêm? Para onde vão? Sabe a mais no Globo Harry Potter. Pergunta, será que se eu fizer um estágio na C&A eles me dão uma bolsa? O que o chinês disse quando caiu água quente no macarrão dele? Ai, que sopa. Qual o boneco favorito na Terra-média? O Legolas. Ou o Playmobilbo. Aquele programa que faz documentos, planilhas e bons drinks. Os Mirnófes. Aquele programa que faz documentos, planilhas e serve bem com batata palha. Os Trogonófes. Ai, ai. Aquele jogador que já se aposentou. O alemão lá que também faz... O Bierhoffes. Não tem mais graça. Uma moça usava um grampo e esse grampo começou a enferrujar. Então ela pediu a uma amiga dela que forrasse este grampo. Qual o nome do filme? Forra este grampo. Um homem tem que escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. Qual o nome do filme? Se você pensou Matrix, errou. É Largou Azul. Sabe qual o nome do bruxo que vem sempre de Miami e traz umas roupas aqui pra revender? É o Harry Importer. E o cara que foi preso em Ascabã porque fazia muitas promoções? O Sirius Black Friday. Como que os italianos se cumprimentam dentro de um barco? E aí, beleza? Sabe como se chama a dança de acasalamento das abelhas? É o pollen dance. Sabe qual o nome da espécie de homem das cavernas mais comunicativo? É o homo WhatsApp. Manda putaria pra caramba esse aí também. O Imperador Paulista foi substituído por outro Imperador Paulista. Qual o nome do império? Império Ultramano. Essa pedra tá errada em muitos níveis. Vou falar uma parada pra vocês. Eu não compro iPad Mini porque eu acho coisa de menina. Prefiro iPad Mickey. Sabe qual o nome da jornalista que virou dona do canal? Ana Paula Patrão. E sabe qual o X-Men que nunca falta ao trabalho? É o Noturno. Por que a celulose ganhou... Não tem como a piada ser boa começando com por que a celulose. Tudo bem. Por que a celulose ganhou o Oscar? Porque fez o melhor papel. Sabe qual o nome do discípulo que foi pro lado negro da força? Judas Skywalker. Tava comendo costela e derrubei a cerveja no prato. Aí chamei o prato de costela artoar. Se eu fosse padre, eu mudaria meu nome pra Washington. Só pras pessoas dizerem que foram à missa com o padre Washington. E se eu fosse palhaço, eu mudaria meu nome pra Cláudio. Só pra ser chamado de Cláudio. E se minha mulher fosse palhaço, eu ia querer ter um filho com ela. Só pra poder dizer pro meu filho, sua mãe é aquela palhaça. E como vocês não são palhaços, eu vou ficando por aqui. Porque vocês têm mais o que fazer. Mas antes, não deixem de dar aquele gostei bonito de meu Deus. Compartilhe esse vídeo. Entre lá no meu Instagram. Entre lá no meu Facebook. No meu Twitter. No meu... Não sei mais. Não tem mais rede social. O culte morreu e... Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha detestado essas piadas. Afinal, é pra isso que elas servem. Elas servem a esse propósito. De irritar você e todo mundo que você quiser irritar. Então, espero que você tenha se irritado. E se você se irritou, compartilhe essa irritação com todo mundo. Ah, tchau. A galera que fica aqui, né? Vindo até o final. Achando que vai ter alguma coisa que preste. Sério, eu nunca vi... Algum vídeo... Tem alguma coisa que preste no final. Nunca. E não vai ser esse vídeo que vai ter algo que preste no final, tá, cara? Então, meio que... Você pode ir embora. Sério, cara. Vai embora. Já deu. Vai embora. Sai. Sai da minha vida. Deixa eu viver, cara. Ou... Para, cara. Porra, era só apertar a rec aqui, né? Porra. Mas... Mas... Tchau. 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 O que é o que é o que é?